TecBone Calma, acidentes acontecem. O importante é saber com o que resolver. E com a toalha mágica da TecBone, você vai querer secar tudo. Ela absorve 10 vezes mais que toalhas comuns. É versatilidade e facilidade para o seu dia a dia. TecBone. Soluções que fazem parte da sua vida. Soluções que fazem parte da sua vida.